Olá amigos e amigas do Mundo do Mato Vou mostrar pra vocês os mamões que minha mãe está colhendo aqui na chácara Coisa mais gostosa, mais linda, olha só, suculenta Eu parti um pedacinho assim, como que tá? Hum, que delícia que vai estar Tem muitos mamões, eu já filmei alguns pra vocês verem Eu vou lá depois filmar os pés cheios de mamões pra vocês verem Já comemos mamão verde, depois vou fazer doce Já fizemos, né, ele verdinho refogado Mas vou mostrar pra vocês E vou começar a juntar sementes, tá? Eu tenho pesquisado aí no Mercado Livre, no Shopping Por algumas sementes de abóboras diferentes que eu gostaria de ter E algumas outras sementes que eu ainda não tenho E eu tô achando bem difícil conseguir escolher uma loja pra poder encomendar Porque os comentários e as avaliações não deixam claro Se o plantio foi o bom e a colheita também foi a esperada Se a colheita foi como a expectativa que a pessoa teve, né, quando comprou Então tá bem difícil Até que se alguém tiver sementes aí diferentes de abóboras Me diga aqui nos comentários, por favor Vamos trocar ou vamos combinar Porque eu tô precisando E vou juntar